Daquele pick novinha safada jogando a xereca pra NPC Daquele pick novinha safada jogando a xereca pra NPC Eu balanço a ombrela e tua xota vai descer Eu balanço a ombrela e tua xota vai descer É o DJ NPC size, moleque Tão roça no parafó com a perereca e bebê Tão roça no parafó com a perereca e bebê Tão roça no parafó com a perereca e bebê Tão roça no parafó com a perereca e bebê Tão roça no parafó com a perereca e bebê Criminoso Criminoso, NPC é criminoso Que dá tiro toda hora comigo, cedo o tempo todo Que dá tiro toda hora comigo, cedo o tempo todo Que dá tiro toda hora comigo, cedo o tempo todo Que dá tiro toda hora comigo, cedo o tempo todo E a NPC size, oh, 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 oh Se quiser tocar top, se não quiser tocar escudo E nem pensar de lançar mais uma, caralho, filha da puta É o DJ NPC size, moleque Tão roça no parafó com a perereca e bebê Tão roça no parafó com a perereca e bebê Almoçando para coca, ferereca e bebê Almoçando para coca, ferereca e bebê Criminoso Criminoso, NPC é criminoso Que dá tiro toda hora comigo, cedo o tempo todo Que dá tiro toda hora comigo, cedo o tempo todo E a NPC sai zê, ó, 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 ó Se quiser tá catado, se não quiser tá pescudo NPC sai de lança mais homem, caralho, filha da puta E a NPC sai de lança mais homem, caralho, filha da puta Tchau Tchau Tchau